e hoje não falta remédio se disser que tem porque tá equivocado fala galera como vocês viram no vídeo no na convenção do candidato a prefeito ferrete ele diz claramente que não está faltando remédio e hoje no dia seguinte dia 2 de agosto eu estou aqui no posto da japuíba o meu amigo ph né e ele acabou de passar aqui a receita dele a receita dele você conseguiu pegar seu remédio que não 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 peguei não não tem um posto em comprar mais um relato dizendo que a gente não conseguiu aqui ó mais uma medicação é você não conseguiu isso isso exatamente ela falou que está em falta que a partir do dia 10 que vai chegar eu não posso ficar sem tomar né porque eu tenho que tomar ela hoje eu tenho que começar hoje eu não posso esperar até o dia 10 e não tem sulfato ferroso uma vitamina básica que qualquer outro lugar teria mas o nosso amigo está dizendo que tem remédio ele tá fora da nossa realidade para não é com certeza não nunca pensa a medicação nunca tem tempo tem um remédio que a gente pega aqui é remédio para gripe é deixa eu vim aqui não tem remédio muito difícil até de pirona de pirona sempre tem né parem de ficar falando que está tudo ótimo tudo bem na área da saúde sendo que não está enquanto tá tendo muito descaso muita falta de medicação falta de médico falta até mesmo às vezes profissional para aplicar a injeção para gente saúde em angra tem desafios como tudo na vida mas tem avançado muito tem avançado muito